Olá, amados! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês uma resenha completinha desse novo perfume aqui da Mahogany, que é o Flower. Vou falar todinho pra vocês qual cheirinho esse perfume tem, se eu gostei, se tá aprovado, se vale a pena vocês comprarem também, tá bom? Então tá um vídeo super completinho e eu tenho certeza que você vai sair daqui entendendo tudo sobre essa fragrância. Se você, assim como eu, também é apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrito aqui no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, porque dessa forma você me ajuda muito. E me segue lá no meu Instagram pessoal, que eu vou deixar passando aqui no cantinho pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo! Bom, gente, quero começar mostrando pra vocês a caixinha, tá? Do perfume Flower da Mahogany. Tem esse desenho aqui na frente, tá? E é uma caixinha bem simples, não tem nada atrás. Achei bem simplesinha mesmo, mas eu gostei desse desenho aqui na frente. Dentro da caixinha, a gente vê só esse papelão aqui segurando, né, o perfume, mas não tem uma sobrecaixa. O frasco do perfume é assim, tem uma flor aqui atrás, né, que quando você vir aqui fica no fundo. Eu achei lindíssimo esse perfume, embora assim tenha uma identidade visual mais minimalista, Eu achei muito bonito, gente. Assim, eu tô apaixonada por esse frasco, achei lindo demais. E aqui na frente, ó, é na frente do perfume, tá escrito Flower. Aqui tá falando que é uma nova fórmula, mas isso aqui é um adesivo que você consegue tirar, beleza? Caso você queira comprar esse perfume, né, esse relançamento da Mahogany, entra em contato com a Lady, eu vou deixar o telefone dela aqui. É a minha consultora da Mahogany e você consegue encontrar esse perfume. E também um outro relançamento que já tem resenha aqui no canal é o Mel das Flores, tá bom? Já tem o resenha, né, dessas duas fragrâncias. Vou deixar tudo certinho aqui no box de informações. Você consegue encontrar essas duas fragrâncias lá com a Lady ou qualquer outra coisa, a Mahogany, que você queira também, tá bom? Entra em contato com ela e fala que veio por mim, que você assistiu esse vídeo, que você é minha seguidora, que você é minha amadinha, tá bom? Pra você garantir essas fragrâncias aí com desconto ou com mimo. Ela envia pra todo o Brasil. É muito resistente, tá? Você consegue sim segurar pela tampa, mas não recomendo que você faça isso, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né? A tampa é difícil de tirar. Borrifador é em prata, tá? Gostei bastante, mas vamos lá. Vou borrifar aqui pra nós sentirmos juntas, né, as notinhas de saída. Gente, logo quando a gente borrifa essa fragrância, a gente consegue sentir uma explosão de flores brancas, tá? E o que eu mais sinto é essa violeta trazendo umas nuances atalcadinhas. É como se eu sentisse flores brancas, flores lilás, até flores rosadas, mas são flores bem específicas. É como se fosse eu sentisse só um cheirinho, assim, de rosa. E muitas flores brancas e muitas flores lilás, com esse toque atalcadinho bem gostoso. Vou ler pra vocês aqui a pirâmide olfativa desse perfume Flower. Nas notas de saída, nós temos âmbar, rosa da Bulgária, pimenta rosa e violeta de Parma. Nas notas de corpo, nós temos amêndoa, opapanax, não sei se é assim que se pronuncia, nunca ouvi falar nessa nota, baunilha, musk branco. E nas notas de fundo, nós temos edione, também nunca ouviu falar nessa nota, e ciclosal. Gente, que notas são essas? Mas, enfim, vou falar aqui pra vocês as minhas percepções. É isso, gente. Quando a gente borrifa a fragrância, a gente consegue sentir, de fato, essa explosão, tá? Floral. Flores rosas, flores lilás, flores brancas, com nuances atalcadas. Tá? Aí a gente também consegue sentir um leve frescor de saída. Mas é como se eu sentisse um limão, uma bergamota, essas frutas, assim, bem azedinhas. Só que, desde o primeiro momento, a gente consegue perceber esse toque floral, bem gritante, bem marcante. Tá? E é um perfume, assim, que eu gostei. Eu achei ele muito feminino. Não é um perfume complexo. É um perfume que tem um cheiro muito sofiscado, bem elegante. Tá? Mas o que eu mais gostei nele é porque ele é todo redondinho. Ele é um perfume que tem as notas bem equilibradas. Então, sim, a gente consegue perceber essa explosão, né, de flores, com essas nuances bem atalcadas, mas de uma forma muito confortável. Que me lembra, assim, uma menina super romântica, sabe? Com essa roupinha ali em tom de rosa, em tom de branco. Uma menina que ela sempre tá impecável, que ela é tipo filhinha de papai, me lembra muito uma mulher, assim, e uma menina rica, sabe? De berço, bem cuidada, bem tratada. Eu adoro o cheirinho dessa fragrância. Eu adorei o cheirinho dessa fragrância e tá super aprovado. Aqui, né, nas notas, diz que tem algumas notas mais adocicadas. Eu não sinto esse dulçor nessa fragrância. Por exemplo, o âmbar, né, que é uma nota mais quente. Eu não consigo sentir nessa fragrância. Não consigo sentir essa amêndoa. Não consigo sentir essa baunilha. Sinto, sim, o musk. Acredito que seja esse musk branco que, de fato, vem dado essa arredondada. A fragrância, esse equilíbrio, bem interessante entre as notas. E esse Dionne, esse Clicosal, gente. Nem me pergunte, que eu não sei nem que nota é essa. Mas é isso, gente. É um perfume muito gostoso, muito romântico. Tem uma saída um pouquinho mais cítrica, um pouquinho mais frutada. Mas depois fica muito, muito, muito floral. Então você tem gostado dessa proposta de fragrâncias, de fato, assim, que tem essas características mais femininas, mais elegantes, mais suaves. Porque, embora dá até um susto, assim, de primeiro momento, de várias flores, elas vão acalmando na pele. Vai ficando um cheirinho muito equilibrado, muito confortável e muito elegante, tá, gente? Eu adorei esse perfume. Acho que é mais um perfume pra você usar no seu ambiente de trabalho, pra você sair durante o dia, e até durante a noite. É aquele perfume ideal pra você tornar ele como a sua assinatura, tá? Pra você que quer um perfume, assim, pra usar em vários momentos. Se bem que, já já vou falar pra vocês a questão de fixação e projeção. Assim, eu não usaria ele pra ir pra uma festa, mas pra usar no meu dia a dia mesmo, pra ter aquele cheirinho que marque a minha presença de uma forma bem elegante e de uma forma, assim, tipo, ai, eu não passei um perfume, eu sou cheirosa naturalmente. É um perfume que passa essa sensação pra gente, sabe? Não que você tá super perfumada, mas que você é assim, naturalmente. A questão de fixação, gente, não senti que ele fixou muito, tá? Na minha pele, não senti de fato, assim. Mas como é o meu primeiro contato ainda com a fragrância, uma fragrância nova na minha coleção, mesmo sendo relançamento, lançou, né, recentemente. Então, pode ser que ele ainda não esteja e provavelmente ele não está entregando ainda toda a performance dele. Conforme o tempo for passando, quando ele for ficando mais macerado, mais concentrado, até mesmo mais oxidado, muito provavelmente ele vai ficando mais forte, tá, gente? Até mesmo porque como tem várias notas florais e eu não sinto um floral leve, eu sinto um floral opulento, sabe? Eu tenho certeza que depois de um tempo ele vai me entregar mais performance, beleza? Mas achei ali que fixou por volta de 7 a 8 horas. Tá, a gente até pensa assim, cara, 8 horas é muita coisa, mas não é aquela coisa muito expansiva, porque a projeção dele é por volta de 2 horas ali no máximo, tá? É aquele perfume que não fica projetando muito, ele não é tipo, ai, cheguei, chegando. É aquela coisa mais rente à pele mesmo. Então, devido a essa projeção mais suave, acaba que a fixação, tipo, não chama muita atenção. Então, acaba que você consegue só sentir que o perfume ainda está na sua pele, você aplica, tipo, em cima do pelinho do braço ou na sua roupa, aí sim você sente que ele fixa ali umas 8 horas. Mas, por exemplo, se você aplica nos pulsos, sabe? Você não sente que ele está ali, você sente de fato que ele saiu. Então, depende de onde você for aplicando. Então, o máximo é até 8 horas, mas, assim, eu acho que para você estar perfumado e você estar sentindo que você está perfumado, as pessoas estarem te elogiando, mesmo não estando projetando mais, né? O auge da projeção é até umas 6 horas, tá? Então, eu considero, assim, uma fixação e uma projeção moderada, tá? De moderada para suave. Não é um perfume explosivo, mas é um perfume, sim, que eu gostei da performance. Gosto da proposta, da fragrância, tá? É um perfume, de fato, para você ficar cheirosa, mas para você não incomodar. Por isso mesmo que eu acho que é um perfume ótimo para você usar como assinatura, porque, embora seja um perfume mais suave, mais moderado, ele não te deixa na mão. E também é ótimo para você usar no seu momento de trabalho, sabe? De fato, para as pessoas sentirem e perceberem que você está cheirosa, mas não incomodar ninguém ao seu redor, tá bom? Mas é um perfume que eu adorei. Mas vamos lá, gente. A gente vê, assim, Flower. A gente já pensa em um perfume. Que perfume será esse, gente? Kenzo by Flower. Deixa eu ver se é assim que se fala. Não, é Flower by Kenzo. Gente, eu sempre confundo. É Flower by Kenzo, gente, perdão. É a cópia do Flower by Kenzo. Porém, no Flower by Kenzo, eu sinto umas nuances mais incensadas. Eu sinto umas nuances mais ardidas. Aqui diz que tem a pimenta rosa. Eu não sinto a pimenta rosa nesse perfume, mas aqui ele grita a pimenta rosa. Então, a gente tem esse cheiro ardido, muito floral. A gente sente umas nuances mais esverdeadas também. Aqui, sim, eu sinto uma leve sensação de limpeza, mas aqui ele fica muito mais esverdeado, sabe, muito mais rasgante com essa nota de pimenta rosa. Ele também é bem incensado. Ele é bem gritante. Esse floral branco chega a te incomodar, porque é muito forte. Aqui tem um cheiro purinho de talco. E aqui eu já consigo sentir umas nuances mais florais. Aqui eu sinto mais o floral do que o talco. E aqui é como se eu sentisse mais o talco do que o floral. Mas assim, gente, se você gosta do Flower, se ele é o seu perfume a assinatura, sabe, mas nós sabemos que tá caro, você pode super investir nesse aqui da Mahogany, tá, gente? Porque, assim, desde a primeira borrifada você consegue perceber que, sim, esse perfume foi inspirado nesse. Porém, esse aqui eu achei ele muito mais agradável de usar, muito mais fácil de usar, até mesmo pra ele ser mais moderado. Esse perfume aqui, gente, pra ser um floral, ele é uma bomba atômica, uma bomba. Cara, esse perfume, em poucas borrifadas você tá super cheirosa. E eu confesso pra vocês que eu não uso muito ele porque eu acho ele muito wow, sabe? Muito over. E não combina muito com a minha personalidade, exatamente pra ele ser muito chamativo. E acaba, assim, que, de fato, se você usar muito, gente, vai incomodar, sim, as pessoas que são ao seu redor. Então, manere muito nas borrifadas. Mas caso você não queira ter esse problema, encomenda o seu flower porque aqui tá muito mais equilibrado, muito mais redondinho. Esse aqui é um perfume que eu, tipo, eu gosto muito do Flower by Kenzo, mas como eu disse pra vocês, eu tenho uma certa dificuldade. Mas esse aqui, como ele tá muito mais equilibrado, esse musk vem dando todo um equilíbrio, né, toda uma harmonia nas notas, ele não tá pesado. É um perfume que eu vou amar usar, assim, sempre, sempre, sempre. Então, assim, em questão dos dois, se você gosta desse perfume, mas você se sente incomodada com ele, você acha ele muito forte, muito incensado, muito esfumaçado, muito atalcado, muito wow, porque ele é, assim, um perfume over, cara, se joga nesse aqui. Porque é uma versão do Flower by Kenzo muito mais gostosa, muito mais usável. Eu adorei esse perfume, assim, de fato, eu tô muito apaixonada por ele. e eu super recomendo pra vocês, um perfume que está totalmente aprovado, se joga que vocês não vão se arrepender, mas você tem gostado dessas nuances florais, tá, com esse cheirinho bem romântico. Eu achei até mesmo esse perfume mais romântico do que o Flower by Kenzo, por ele ser mais, mais redondinho, sabe, então eu achei que ele tem um romantismo a mais, ele é mais usável. Mas, assim, desde o primeiro momento, você vai comparar os dois, porque, assim, são bem similares, sendo que esse aqui tem uma fixação e uma projeção mais moderada. Adorei esse perfume. De fato, não me incomodo, né, essa questão dele não ter fixado, também não ter projetado tanto. Como eu disse pra vocês, eu tenho certeza que, com o passar do tempo, vai ficando mais forte. E, assim, gente, eu adorei. Também tem os hidratantes, tá, dos perfumes. Tanto esse Flower, tanto esse Mel das Flores, que já saiu resenha aqui no canal. Inclusive, vou deixar a resenha desse perfume aqui no box de informações pra vocês darem uma olhadinha. Hidratantes desses cheirinhos, mas eu não tenho interesse em investir, porque eu tenho os outros hidratantes aqui em casa, que dá super pra combinar com essas fragrâncias aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo pra mim, caso você já tenha adquirido esse perfume, o que você achou, como ficou na sua pele, se você sentiu essa semelhança com o Flower Vaquinhas ou com outro perfume da sua casa, comenta tudo que eu quero saber. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. É um perfume, sim, de fato, mais simples de descrever. Ele não é tão complexo, mas ele é muito gostoso, que vale muito a pena. Tá, mas caso tenha ficado mais alguma dúvida aí, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Tá bom, minhas amadinhas? Um super beijo carinhoso pra vocês. fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!